Aposto que queria ter isso agora, não é? Cinto de utilidades a sonar choque. Com quem ele está formando? Ativar. Tivemos a nossa chance de subir de categoria e falhamos. O que será que o Batman diria se ele visse a gente assim? Acho que diria para de reclamar. Essas botas não são só pra andar. Então, quer salvar a cidade? Nem sinal deles, mas o carro continua aqui. Eles devem ter outra saída. Telhado! Vai poder digitar o código em um computador à sua espera, meu helicóptero. Ótimo, número um. Você será parabenizado por me tirar daqui. E detonado por deixar crianças o atrasarem. Você é meu novo número um. Acabe com eles. Quase perdi, meu povo. E você deve andar com nem um. E você está me cheguando. Fui. E você está me cheguando? Garoto, sabe voar? Digitar código. Sequência detonadora ativada. Vai voltar para a delegacia de Gotham. Duvido muito, já que não vai existir mais delegacia de Gotham. Pai, chegamos tarde. A CIDADE NO BRASIL Batman! Eu sabia! Não é à toa que você sempre vence. Você é bom. E vocês são muito bons em partes chatas. Agora, quem quer levar o Batmóvel?